a missão iniciando e iniciando você está ao vivo parabéns estamos ao vivo e vamos ver o será que o pessoal está a live nos ouvindo e deixa eu abrir aqui o chat fez mal jogar tanto forte noite boa noite diogo boa noite sharp fala cara eu estou aqui com o desérico japonês que a gente vai ver enquanto faz a missão aqui de gravar um conteúdo não nem começamos estou aqui do lado do v do vincent e não fizemos nada ainda o yuri tá brincando de kart ali eu tô deixa eu colocar meu chat aqui mas é maior um minutinho só chat maior senão não enxergo né a idade ela é difícil o live mais pontual do youtube né e eu odeio quando você entra na live e aparece se você entra no horário aparece daqui a 15 minutos estarei online com a filha da mãe velho e eu vou ver aqui deixa eu colocar o águia de mais próximo e boa noite aí boa noite senhor de zero E aí deixa eu colocar aqui Adriano falou que fez três vezes a missão hoje Qual que é o cooldown Adriana eu vou ver se ele responde aqui você sabe de cima aqui hein esse aqui foi vice campeão lá no encontro de carro esse aqui tá brabíssimo e essa bicheira aqui tem vidro aqui em cima pô você vai me desculpar mas peraí que eu não tem vidro não pô é porque eu acho que ele sem teto é tipo uma skin do com teto essa que é a verdade ela tá tudo brotando que nem água velho é bom deixa eu ver aqui ó deixa eu comprar um hambúrguer ali rapidinho a nossa coletinha era bom né a verdade deixa eu ver aqui se saúde munição tem uma munição aqui do lado vamos lá vamos lá aí eu tô com o colete aqui vamos lá vamos deixar o tempo do pessoal entrar na live aqui antes a gente começar lembrando que quando eu faço a missão pela primeira vez pessoal não corta o cutscene tá eu vou ver todas olha o irmão gêmeo aqui ó o mesa original e o nosso aqui ó ela morreu né mas enfim vamos comprar legal se a gente fizer a missão com esse carro e tiver muito helicóptero tá ligado no nático hoje não cara hoje a gente vai gravar depois um conteúdo aqui então por isso tá privado e a gente tá aqui no grupo do discord tá então diferente dos outros é depois que a gente acabar a gente libera para poder gravar a voz junto aqui o alessandro não não precisa mandar salve para mim não quem mais foi com todo mundo aqui adriano eu já comprei aqui o colete boa noite a todo mundo aí que está chegando na live eu já tô no viatura não cara porque é prato na viatura precisa fazer a missão então vou fazer agora à noite com todo mundo para quem tiver dúvida né ó tá aqui ó para comprar viatura precisa fazer a primeira missão se eu não me engano e para conseguir desconto tem que fazer todas a gente faz todas aqui todo mundo comprou já tem alguém lá dentro eu sou eu boa lembrando que essa camiseta aqui do bene que eu estou vestindo tem na lojinha da play high e vamos lá então não vê alguém marca aí ouvi eu não lembro de que eu já vi já vi ou é rápido esse carro ainda é ele tem uma aceleração muito boa cara pro off-road é muito bom deixa ele lá iniciar peraí você não associou a gente a lença não associou a gente pronto senhores vamos que bom bom feito vou lá hein vamos ver qual é que é a gente vai fazer um encontrinho de carro cara a gente vai marcar uma só para isso não foi não chamou vocês aí não chamou eu chamar aqui aí esses dois bandidos e aí a gente vai fazendo o normal vamos fazer no difícil a botão difícil é difícil né que vocês acham aí chat tem que fazer um difícil né passar um veneno é difícil stealth mentira a gente vai acabar saindo mal tiroteio da vamos lá fazendo difícil falando nisso acho que o encontro de carro vai ficar final do mês mas vai ser esse mês né cara assim assim então isso aqui no youtube né pessoal é quem quem tá de olho na twitch aí por exemplo agora tarde teve live de força deixa eu ver a historinha aqui deixa eu ver a história é o cara do cassino ele se dá mano ele dá o sangue lá e é demitido é pra você ver como o trabalhador só toma no cu né velho mas depois ele dá o negócio das câmeras para o golpe do cassino que a gente não usa mas assim eu perdi meu chapéu não é bom tá bom esse cheiro de renda da cinemática mas tá piscando a sombra na minha camiseta e a camiseta perder estampa você percebeu assim eu perdi meu chapéu na minha o burger shot muito conspicuously por 10 anos e o filho do michael né é ele não fazia um negócio eu tô com o chapéu agora Esse aqui a gente não teve que comprar Um novo negócio pra fazer as missões, né Só faltava ter que comprar outro ferro velho Que eu gastei 6 milhões no meu Cara revoltado, hein, velho Deve ser miliciano Ah, é contra a polícia É contra a bandida, é milícia O cara não quer que a gente roube Não quer que a gente faça nada, pô Eu vou roubar a cocaína Ó, agora sim O Yuri tá de roupão, né Legal a Rockstar soltar, né, esse tipo de coisa Sim, ainda mais pro jogo que tem 11 anos Você não espera mais nada Falando nisso, o filho do Michael tinha que tá mais velho, né É verdade É o sim, de quando É Depois de 30 temporadas a Maggie ainda tem Sim, é E o chat, como é que tá? Acho que aqui o pessoal A última coisa que falou foi o Alessandro Azevedo aqui Que era pra fazer no edifício É O Adriano falou que A espera é de 48 minutos Ah, boa Não, isso aí é com o Lamar Lamar que fala dois dias seguidos Não, não, espera do... Do cooldown, do golpe aqui Ah, perfeito, perfeito Quem deixou essa bicheira aqui? Nossa, é o carro mesmo O chefe não dá pra pedir Ah, tem que ir cada um no lugar Vamos ir no jogo Vamos lá Sem pressa Vamos primeiro no mais de anjo Ah é, eu pensei indo mais longe primeiro Depois a gente volta Falar um negócio Que bom que esse carro Que bom que esse carro é aberto, velho Que o D0 pay dá pra caralho No meio do caminho Nossa Tô louco Tô louco É um carpado aqui Me lembra as Olimpíadas 360 kickflip Switch kickflip Tá meio errado, né Deixa eu ver aqui O Military Brasil vai ter vento? Cara, hoje só missão Pelo menos por agora Não sei quanto tempo demora Essas missões, né Se for rápido Se for rápido A gente pode ver alguma coisa Mas a princípio Hoje é fazer as missões aqui Pra liberar o desconto Que amanhã vai ter o carro da polícia Só o outro jogou molotov lá em cima Amanhã vai ter o carro da polícia Aqui no canal Vamo lá Ai, ó Ah, já pode chegar matando Oh, vocês se puseram fogo, mano Eu já entrei Vocês estão aí Nossa, vocês já entraram? Eu não entrei Nem vi que era pra entrar Aqui na esquerda Aqui, aqui, aqui A caminhada azul Ouvi o dinheiro Ah, aqui Vou esperar vocês aqui Ó, não vai dar pra esperar não O pessoal tá me atingindo Chegou vários NPCs, igual Vai umas duas horas Pra fazer Vou pegar 12 Vamos pegar o dinheiro, pessoal Vai, pega o dinheiro aí, ela Vou pegar Vou pegar Aqui, literalmente, estão lavando o dinheiro Tá até na máquina Ah, é de clicar, igual o cassino Vou pegar o dinheiro É legal a animação É, pelo menos é mais rápido É, não tá igual o cassino Cassina... Vamo lá Não tem ninguém aqui Não? Vamo ver Não Vou dirigindo Ah, tem sim, ó Bora, vai que não resolve De 12 não, né? Vem, tá, Fernandinho? Eu já tô dentro Eu falei que tá aí Querendo ser o soldado do morro Vamo embora É o B ou o A? Vamo marcar aqui Vamo no... Vamo no B, vai O B parece que tá mais perto aqui Vamo embora Mas não é muito bom de curva, não É, que é off-road, né? Ó, tamo no difícil Então é bom Pegar coletinha É, pra quem tá chegando agora Na live A gente tá fazendo as missões No difícil Pra ver qual é que é Rapaz, esse carro é rápido, hein, velho É, então Ainda mais por se tratar de um jipe Esse carro... Ó, até que ele não sai tanto ainda É, ele sai um pouco de frente Mas se você der uma pisadinha no freio Ele já volta Ó, o jumpzinho Tá Ó, que legal Estilo, tá jogando no console? Não Tô jogando no PC Mas depois a gente pode fazer essas missões do console PCzinho É ali, ó Ó, eu querendo sair do carro Igual no Fortnite Ai, tem carro atrás Nossa, eu quase morri Ué, se cura aí Lembra do... Nossa, recarregou bem aqui na hora Tem mais carro atrás Nada como jogar no edifício Vou colocar um colete aqui Ali, aqui, aqui, aqui Já peguei a 12, velho Vou entrar Bora Nossa, eu tinha um monte de colete Eu acho que ele enche Ali No fundo Bora Toma aí que eu vou ficar aqui Olhando pra porta Aqui Se vocês correm Ah, fez com o vigilante, Adriano Então, a gente até pensou Em fazer tipo de opressor Tal, mas Às vezes dá uma cansada Então, a gente Resolveu colocar no difícil E fazer meio que old school A gente não consegue abrir Só o cara consegue abrir Do lado de fora pra dentro Seria mais rápido Se cada um fosse numa letra Ah, sim Seria, sim Mas não é ideia A gente não tá Cronometrando aqui A ideia é ficar jogando De boas Por isso que a gente tá até fazendo de carro A gente podia pegar o helicóptero Ou o pressor Sai zaralhando O carro ficou mal longe Mas é que a gente tá mais pelo Coldplay Por isso que a gente colocou Inclusive no difícil também Bora A gente podia até fazer de Kuruma Alguém marcou o A lá Pra mim, por favor Marco Nossa, é verdade Até Preciso de abaixar Será que eu não lembro A gente perdeu uma missão aqui Oh, caraca O japonês Olha os caras aqui Comanda o comando da Play High É Play High 420 Play High 420 O japonês falou Vamos ver O pé da rua Pé da rua O que é? Não sei o que é Pé da rua Aqui, aqui, aqui. Bora entrar. You gonna die, mano. E vai entrar aquele outro aqui por trás? Eu vou ficar já mirando nele. Só pegar o dinheirinho. Olha lá, ele tá lá parado, ó. E morreu. Eu quero entrar aqui pra ver o que que tem. Não, mas não vou entrar não porque senão eu vou ficar bugado. É, vai ficar bugado. Eu não consegui abrir a porta ali dentro pra fora. Eita. Tô pegando, tô pegando. Bom, coloquei um coletinho aqui, hein, galera. É, vou colocar um aqui também. Colete. Ah, se a gente tivesse jogando no normal, acho que até dava pra fazer meio que no foda-se, mas no difícil tem que ver se a coisa tá... ... Tô dirigindo bebendo aqui ao mesmo tempo. Direção perigosa. Nossa, o japonês parece um... Maníaco dirigindo. Aqui só tem dois modos. Pé no fundo, pé no freio. Modo soviético. Modo soviético. É, modo carro elétrico. Só tem ou potência total ou zero potência. Eita. Salve, Lucas. Boa noite aí. Bem-vindo à live. Estamos fazendo aqui a primeira missão do... Do Vincent. Do Vincent. Nossa. Deu uma bugada aqui na... Na porta da garagem. Pegar o pacotinho do Gerald é mais difícil, hein. Ô, é fã do canal, cara. Valeu, mano. Quem tiver na live aí puder dar um... Um like aí ajuda bastante o canal. Vamos ver como é que tá essa questão. Tela preta aqui, hein. Tela preta, tá carregando. Aqui, ó. Vinte e sete likes. E... Vinte e oito pessoas. Tá certo. Aí sim, pessoal. Valeu. Vamos lá, pessoal. Ah, tela preta aqui, hein. Normal. É, isso aí. Bom que dá pra colocar o papo em dia. Alguém já jogou aí as missões? Alguém já terminou? Alguém do chat, né? Nossa, eu caí numa sessão aleatória aqui. Pelo menos você caiu numa sessão, eu tô. Vamos ver o que o Vincent vai falar. Vamos ver o que o Vincent vai falar. Ô, pipipi, papapá. Vamos pra próxima. Vamos pra paleta Obey logo. Vai demorar pra caramba, hein. Vou começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar. Beleza. Falou aqui umas groselhas. D0, não esquece aí de nos chamar. Eu nem nasci, cara. Eu também não. Eu fiz todas no difícil solo. Pior coisa que eu fiz. Aí tô nascendo. O Start falou que vai começar agora. É, eu acho que se fizer de Kuruma e essas coisas, eu acho que é mais rápido. Você tá numa sessão de convite? Chama a gente. Então chama a gente. É mais fácil. Nossa. Nem carrega a parada. Vou chamar vocês dois aqui. Olá. Vou dar aqui o... Japonês. Bora. O... Aqui eu tenho que gravar só com o F1, mano. Se gravar com a NVIDIA explode os FPS. Mesmo com o Kuruma é complicado porque tem horas que precisa descer do carro como a última, por exemplo. Ó, sem spoiler. Sem spoiler. Não, mas a gente sabe que vai ter que descer do carro vai, né? Também não é spoiler, cara. Vamo lá. Vambora. Não é possível que a gente faça todas as missões dentro do carro, né? Tipo, missão drive-thru. Cês viram a customização desse carro aqui que a gente tá dirigindo, o vermelho? A gente soltou hoje aí próximo da hora do almoço. Agora ele já tá diferente. E todo mundo pegou o carro de graça, né? É, e tem o carro de graça, né, galera? Cês viram? Tem que entrar lá no site da Rockstar. A gente mostrou lá no vídeo. Entra, loga com a conta, coloca lá obter o carro. Qual aquilo? Tão indo lá pro V. Associa a gente. É. Já me adiantou muito, né? Porque ele entrou na missão e tem que convidar a gente. Ah, então. Mas isso foi estranho, né? Mesmo assim, convidei. Fazer a baliza aqui, ó. É bom que a gente vai ganhando 10 mil. Incríveis 10 mil. Incríveis 10 mil. Belo carro. Vamo lá. A gente pegava o dinheiro dos NPC no chão, velho. Aqui, ó. A missão vai de acordo com o que a gente escolher. Ah, que que a gente vai escolher? Ah, estilo vinho. É isso aí. Não, é... Pra pegar pra já tá garantido. O carro, ele vai chegar exatamente no fim do mês. Mas pra você não esquecer, entendeu? Let's move. Let's move. Salve, Eric. Boa noite. Beleza? Vamo lá, ó. Invasão ao aviário. Preparação. Pé na porta. Tá bom. Você escolheu isso? Ah, apareceu aqui uma lista. A gente fez o primeiro e escolheu o segundo. Demorou. Difícil. Convida a gente depois. Difícil porque... A gente gosta do difícil. Vamo somando a gente. Eu ganhei 25 mil na primeira. Também. Comprei um coletinho. Ah, quase comprou pra completar o Audi. É, não. De graça. Melhor ainda. O japonês até levantou uma hipótese. Será que eles vão remover esse carro mais pra frente? É, porque pode ler lá no site. Tá escrito assim. A gente tá querendo se livrar de todos os estoques. Tipo de... Do 8F. Isso pra mim significa que eles vão tirar mais um carro. Daqui a pouco sobra três carros, né? Pra comprar. Everton Apneve. Salve. Boa noite. O Everton é sócio do canal, velho. É. Tá aí desde o início. Terrorbyte. Calma aí. Deixa eu marcar. Tá marcando um negócio verde o Terrorbyte. É. É o notebook e o Terrorbyte. Pessoal, tá no difícil. A gente não tem vida extra, tá? Então... Pensem bem. Antes de sair igual um doente. É, então. Também acho que vão remover. Eles removeram 200 carros. Eu acho que... Em algum momento eles vão remover mais alguns, viu? Porque eles perceberam que... Que a galera agora fica mais de olho nas concessionárias. Tem um pessoal que tá pagando GTA Plus pra ter acesso aos carros. Mas se tivesse pra PC pelo menos, né? O GTA Plus. É. Ah, mas quando é pra remover eles removem de todos. Playstation, Xbox, PC. Na hora que é pra colocar o carro do Hal, foda-se o PC. Alguém tá vendo o Terrorbyte? Não. Deve tá ali dentro do... De alguma construção. Vem do outro lado. Vai lá pro lado de fora. Vai lá pra dentro. Eu acho que eu vi aqui atrás, mano. Não tenho certeza. Eu acho que eu vi aqui atrás, mano. Não tenho certeza. Oxi. Ela arrancou a porta, mano. A verdade é que quase me matou o cara. Eu tenho medo de vir. Os caras estão evadindo o LSPD por algum tempo. Eu tô proibido. Vamos procurar essa porra. É um carro velho aqui. Não é. Não, eu acho que tá ali do outro lado. Vai ali no... Pô, cara. Quase parei com a vida. Vem pra quê? Bom, procura aí. Vamo descer todo mundo lá, galera. Vamo a pé velho. Não, eu vou... Eu vou pra cá. Eu fiquei no banco de trás. Eu fiquei de Uber. Não, o que que é? Vai até o Terrorbyte. Não, Terror... Ó, ó no mapa. O bagulho tá aqui. A gente tá muito longe. Não, não tá longe. É o amarelo, né? Não, procura o Terrorbyte na área. É. É, então. Mas pra mim... Não, pra mim você tá fora do... Nossa, eu tô no amarelo aqui. Tá aqui, galera. Tá aqui, ó. Tô indo. Tem um drone aqui. O problema é que eu tô a pé. Destrói o drone. Eu localizei o Terrorbyte. Isso é uma grande mentira, cara. Nossa, vários drones. Mais drones. Mais drones. Mais drones. Mais drones. Mais drones. Ai, ele tá tirando a gente, velho. Tá saindo dele, né? Ó, mais. Ai. Tem. Cara, já gastei mais pro colete. Entre no Terrorbyte. Como motorista ou... Como... Ai, do lado. Deixa eu dar uma volta aqui. Ah, tem um computador. Vai você lá. É, peraí que... Ô, tem uma arma aí. Olha só que arma é essa aí. Metralhadora de combate. Qual arma? É a que eu tenho. Peguei. É a submetralhadora de combate. Que tem que que aqui? Roube o... Roubei. Tá, e aí? Sai do Terrorbyte. Agora tem que errar aqui, ó. Onde é que você deixou o carro? Na frente é o Terrorbyte. Olha. Vai, dirije um pouco aí. Ó, voltou agora. Nossa, é a porta do céu. Eu dirijinho, cara? Nossa, eu ir dirigindo, fodeu. Pior motorista. Vou marcar aqui pra você. Agora é a hora da verdade. Nossa, agora vocês vão ver o motorista que tá dirigindo aqui. É, o cara lá no... O cara lá no Fortnite lá fez tanta missão de corrida que deve ter melhorado um pouco, pô, na torcida. Não, lá a corridinha é bem cocô, mano. Vamos ver aqui. Nossa, o cara da moto. Morreu. Morreu, mas passa bem. Teve o maior carro novo. E eles colocam aqui um toca-cd no painel, velho. Boa, galera. Olha só. Tivemos 126 pessoas, né? Vamos lá. O Eric falou, eles estão fazendo os carros muito iguais à vida real. É, exatamente. No começo eles ainda tentavam disfarçar. Agora eles fazem exatamente o mesmo carro e chamam de outro nome. Mas eu acho que o jogo virou um pouco agora, né? Tipo... É lá em cima. Acho que é lá em cima. Acho que é lá em cima. É. Usei a imagem enviada pelo Vincent. Abre a imagem. Tem duas... É. A gente pode subir aqui, a pé... É, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eu já subi. Tá aqui e o outro... É um maluco de azul. É um cara de azul. Ah, um de azul, um cara de azul. Um cara de playboy de azul aqui, ó. Vamos sentar o tiro no safado. Vambora. Tô indo aqui pela esquerda, tá? Será que dá tempo de a gente andar... De montanha-russa? Cara, ele é azul, né? Ali... Vamos tentar achar aqui. Cara, desse lado esquerdo não tava não, viu? Vou pro lado direito então. Vamos só por trás. Vamos ver. Eu tô ouvindo um cara de azul... Não, não é uma mulher. Não, não é uma velha. Ela que tá fora da área. Ah, marcou ali na... Ah, não, não marcou não. Era... Deve tá no meio então, todo mundo... Ah... Lápis, não? Não, mas ela foi pelo meio. Não, o Alan foi comer. Só se eu não enxerguei. Nos consoles tem os brindes do modo carreira? Ah, é verdade. Tem mesmo. Ó, falaram aqui, procurem no fliperama. Tem quatro... Quatro estágios lá de... Nossa, mas o cara tá tão escondido assim, achei que ele ia estar andando aqui. Ah, aqui ó. Ah, aqui ó. Viu? Boa. Vou roubar o laptop. E esse cara aqui? Foda-se. Ô, tá filmando por quê, velho? Tá filmando por quê? Vai andando, filho da puta. Ah, é isso aí. É, velho. Vai ficar filmando, velho. Queima de arquivo. Queima de arquivo. É, tá zoando, brother. Vai querer ficar filmando, velho? Tá doido? É aqui embaixo, né? Que você deixou o carro. É. Vou dirigir. Eu caí, tipo. É igual uma paçoca aqui. Ah, agora estamos de Uber. Porque na frente ia arrancar a porta, então o carro não tá mais seguro. Ah, porra, eu nem vi isso aí mesmo. Rolou. Nossa, eu juro que eu nem vi o negócio, tipo... Acho que eu não tô muito bem, não, velho. É, você fica tomando cerveja, mano? É, é isso, né? Tem que fazer o bafô, mas... A questão das corridas de GTA é assim, é o Ale disputando com quem é bom e eu, às vezes, disputando pra quem não perde um com o outro lá atrás. Olha, a gente tem que ir, deixa eu ver aqui. Ah, lá naquela ilha, lá. Que isso, é o piloto de fuga, pô. Ilha! É o porto, né? Lá no porto. Ah, tá. Pô, eles poderiam usar, né, Caio Férico, mais vezes, né? Assim, tipo, não só pra... É, fala isso pra Rockstar. Ainda que eles estão lançando atualização a cada seis meses. E... Eu não sei, tá? Mas eu acho que, talvez, quando lançar o GTA 6, eles vão atualizar o 5 por mais um ano e acabou. Ah, sim. Tipo, vai ficar as atualizações semanais, né, essas coisas, por um tempo. Mas eu acho que eles não vão manter muito mais, porque vai... Até lançar o GTA 6 vai ser 12 anos de GTA 5, cara. Ah, vai ser aquela equipe... Cara, posso falar, pode ser um dos melhores momentos do GTA 5, isso. Porque daí só vai ficar aquela equipe que... Que quer mesmo... Opa! Dá pra fazer stealth isso aqui, hein? É os drones, é os drones. Drone? Não é? Ah não, eu não tô vendo o campo de visão pra fazer stealth. Eu nem tô vendo os caras. Eu tô vendo um ponto aqui. Fechou? Fechou o cara aqui. Elimine o cartel pra achar a chave do trem. Então, vamos lá. Não foi? Rapaz, a gente vai... Eita! Peraí que tão me atirando, da onde, da onde, da onde? Ah, dali. Olha, eles caem... Ah, ele já dropou, já dropou, já dropou. Tem um cara ali em cima. Nossa! Peguei a... Tive que comer comidinha aqui, senão ia morrer. Eu também. É isso, roube o trem. Vamos roubar o trem. Bora. Que legal isso. Nunca tinha visto roubar o trem. Eu vou aqui atrás. Eu acho que é na escadinha aqui, né, olha. É, eu apertei o F, ele que tá dando a volta aqui. Então vamos, eu vou com o Fernandinho aqui. Vocês tão dentro? Tão. Tão. Pra frente, pra trás... Bom, é só andar pra frente, né? Não vai descarregar. É, ó. Trem tem... Isso, né? Ou vai pra frente ou vai pra trás, né? É, ó. É, ó. É, ó. É. Que parou. Ah, tem... Hackear aqui. Peraí, tô hackeando. Achei que tinha que abrir, tipo, o celular. Pô, dê. Pô, dê. Entra aí, foi, foi. Deu verde. Deu verde. É diferente essa missão, enfim. Vou esperar vocês. Pô, calma aí. Tá aqui, vou ficar aqui do lado já, aqui que... Vou acelerar, hein? Vai, vamo ver. Tomara que eu caia. João Bravo, boa noite, bem-vindo à live. Bem-vindo à live também quem tá aqui online e não está falando no chat porque é envergonhado. Ah, porra. Isso aí, velho. Olha a câmera de dentro aqui, ó. Legal a câmera de dentro do... do trem. Acho que é a primeira missão que você dirige um trem, né? Acho que sim. Eu também acho que é. Fernandinho, corre se você escudir aí. Pô, corre, desce, 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 desce. Tô hackeando, tô hackeando. Ó, assim que hackear eu já vou acelerar, pessoal. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Como é que é o hacke? Eu não tô vendo. É só segurar o E. Entraram? Nossa. Vou acelerar. Entramos. Mas a gente tá aqui na parte... Jovem Misterioso, boa noite, salve. Ó, ele corre. Mas a gente vai entrar no Tudor aqui agora. Vai entrar no Tudor? João Bravo, hoje especificamente a gente tá... fazendo a missão aqui que o japonês tá gravando. Pra fazer uma ediçãozinha depois. Então estamos só nós três. É, vamos passar aqui, ó. Meu Deus, cara. Mas, nossa, explodiu. Mas... Normalmente, principalmente na Twitch, eu abro e a gente sempre joga as coisas juntos. Vai, explode isso aí. Ih. Ah, aqui ó, peguei o... O... O Jovem Misterioso falou, não precisa parar o trem. É só apertar em frente. É isso aí. É isso aí, pô. É eu gastando minhas balas aqui. Ó, o Arbortop Neves lembrou bem, ó. Tá lembrando a missão do Big Smoke. Lá do... Do San Andreas, né? Matei o da metralhadora só. Matei o piloto. A gente tá devagar, cara. Tem um... Uma picape aqui na frente. Vai sair, vai sair, vai sair. Aí, saiu, saiu. Agora vai pegar ritmo. Bora. É isso que a gente quer, destruição. Então, o Evertop Neves lembrou bem aí. É o do GTA San Andreas. A gente tá de moto, os cara em cima. Aqui no caso a gente tá com o... O japonês... E aqui tem uma missão também de parar o trem, não tem? É com o Trevor, né? Ó, aqui tem umas missões também. No online. Tem que tirar o negócio feio. Tinha que acelerar também e chegar antes. Ô, louco. Ô, louco. Nossa, que missão difícil. E tá no difícil. Mas é diferente, vai. Não vamos reclamar. Ah, legal, legal, legal. A missão é o Paleto Bay, vamos lá, vamos lembrar. E se tiver opção no trem e teleporta pra lá, fica bom, hein? Sim. É. Se não, a gente vai com um carro elétrico até lá. Aquele brilho. Nossa, agora aqui, tela preta infinita de novo. É bom pra ler o chat aí, pessoal. Boa noite, tudo bom? Legal. Ó, o Cusa falou aqui, é só ele ir embora apertando o E. Não, realmente, descobrimos isso mais pro final. Graças ao jovem misterioso aqui, eu tava parando. Achei que... No primeiro momento, achei até que tinha que hackear num poste, alguma coisa assim. Não. Mas muito bom. Muito bom. Olha ali, ó. Nunático, velho. Nunático, ó. Tá ali, ó. Vai ficar... Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É... Eu vou chamar você... Ó, o Vicente tá ligando. Aqui tem um... Um esqueminha... Não sei se funciona ainda pra pegar a moto da polícia aqui onde é que eu tô. Deixa eu chamar vocês aqui, peraí. Deixa o Vicente acabar de falar. Pegar as armas, veículo de fuga... Tá bom. Você vai chamar a gente se... Oh, tô chamando. Se... Se... Eu carregar meu jogo. Não carregou? Eu tô chamando os dois. Cara, isso tá com pau... Nossa. Ó, não esquece de... Japonês. Você que é o editor, não esquece de gravar aqui com o F1, hein. Você vai fazer mais alguma coisa ou apenas as missões? Na live de hoje a ideia é fazer as missões, tá? Convidou a gente ou... Convidei. Vê se foi. Eu não... Não recebi. Pera, mas nem precisa na real, né? Você pode entrar e chamar a gente... Deixa eu ver se o Glitch ainda tá funcionando aqui, ó. De... A gente... Cadê? Ah, nossa. Não dá pra saltar essa lojinha. Caramba. Porque quando você saltava essa lojinha, vinha um policial com... Com moto. E aí você conseguia pegar a moto da polícia. Bom, deixa eu ver aqui. Tem um helicóptero. Pode chamar a gente direto? Acho que eu vou chamar direto. Opa! Fechou. Ó o cara, quase me atropelou aqui. É, não. Sem spoiler. Sem spoiler, pessoal. Vou de helicóptero. Spawnou o helicóptero da... Da equipe aqui. Peraí. Bora. Então, aqui são as preparações, né? A gente então fez duas preparações. Eu quero ver também como é que... Quanto é que paga. É, pra mim já deu 50 mil. Fazendo de... Eu nem sei. Deixa eu ver. Acho que eu nem tô recebendo. Vou receber só no final. É, o chefe geralmente não recebe. É, o chefe não recebe. Adriano falou, pra aparecer a moto da polícia tem que estar com outra moto. É, bom saber. Mas ali você viu que não tinha nem o vendedor ambulante, né? Pra... Ambulante não. O doninho da loja ali pra gente assaltar. Já tava abandonado. João Misterioso falou... Já fiz as minhas também. Conteúdo novo é sempre bem-vindo. É, então também acho, cara. É... Por mais que sejam missões... Básicas, né? Que a gente também tá tentando fazer no difícil. Pra ver como é que fica. Eu acho que qualquer coisa nova, né? A mais que um jogo, né? A gente tem que assumir. É um jogo de 11 anos agora. Então... Sempre bom. Qualquer coisa que seja, né? Carro novo, missão nova... Essa de dirigir o trem aí pelo menos é um negócio diferente. Chegamos. Vamos lá. Estamos aqui pra você. Departamento de Los Santos. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vicente tá ligando. Eu posso falar quanto eu ganhei fazendo tudo? Aquele que seja o mesmo valor. Mas se quiser falar... Se quiser falar... No outro... Você precisa adquirir seu veículo de saída. Nós precisaremos cobrar ambos. Estes não podem ser traçados para nós. Ou vamos ter chegado. naquela DLC que acho que ia ser polícia e ladrão, né? Na verdade. É. Vamos fazer na ordem aqui, ó. Aquisição de Arsenal. É a terceira. Vamos lá. Esse carro já tá no... No database do jogo há muito tempo, velho. Vamos no difícil. Comprar um coletinho. Tanto é que o Hunter já tinha... Já tinha tunado esses carros aqui. É. Só falta o convitinho. É... Você não veio aqui. Tô ainda. Entendeu? Eu não sei... Não apareceu aqui ainda. Pronto. Agora vai. Tá. Você trocou de roupa? Tá de roupa verde agora? Tô, mas não apareceu para aceitar. Serviço. Tu vai. Mas não apareceu para aceitar? Dá mais tempo ali, Alô, se eu estiver no... Qualquer coisa... Não, eu já ouviu. Tá. Ele já tá aqui. Meus anos... D0. Foi? Nossa, eu tava mais... Convido aí. Foi, foi. Fernando foi. Boa. Cola aí. Anderson Ferreira. Alô, senhoras e senhores. Boa noite, Anderson. Beleza? Bem-vindo à live aí. Estamos fazendo as novas missões. Chegaram hoje aqui no GTA. Ó, o pessoal ganhou meio milhão. Como chefe, né? E tem 250 mil de conquista. Então, dá 750. Por fazer no difícil, ganha alguma coisa a mais? Você fez no difícil, né? Estilo Gamer. Se eu não me engano, acho que você fez no difícil. Vamos lá. Uma boa pergunta também é se tem aquele desafio de elite, pessoal que já fez, sabe? Eu vou dar uma olhada aqui. Alguém dirije aí que eu vou olhar lá na... Eu vou deixar o Yuri dirigindo para ser mais engraçado. Eu vou mandar uma olhada aqui no GTA. Eu vou mandar uma olhada aqui em cima. Qual é o nome aí? É o... Qual é o nome, ô? Onde é o C? Alô, não sei, velho. Com três locais. Pessoal, eu sei que vocês vão falar no... Nossa, o outro... É... Não, vai no A, no B, depois a gente vai lá em cima. Eu sei que o pessoal vai falar, ah, se cada um for num ponto é mais rápido. realmente galera, mas a gente não não tá com pressa, a gente tá aqui mais pela zoeira, pra testar o carro novo galera, é o seguinte vamos lá por partes tem um ativamento de fazer como líder a primeira missão que a gente fez conclua todas as missões como líder conclua a invasão do aviário como líder pra ganhar 250 mil conclua como capanga pra ganhar 250 mil roube todos os veículos de fuga, roube todos os equipamentos de arma conclua uma invasão, como líder usando a abordagem ofensiva e uma furtiva, mas isso não dá dinheiro é a gente vai ganhar 250 mil mais esses 25k que a gente anda ganhando é, vai ter bastante coisa pra fazer ó, 3k opa olha o Eldor aqui, velho tem um né, e os tornados aqui ai 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 Então, não devemos esperar nenhum problema sério. Eu vou encerro, vou embora. Eles vão vir depois de você agora. Eu vou levar mais de folhido. E morreram também. Vou pegar aqui a arma, tá? E esses carros aqui? Vou pegar aqui a arma, tá? Roubei, roubei, roubei todas as armas aqui. Vamos roubar cada um um então aqui, ó. E vamos pro C? Beleza, eu vou com o aqui, ó. Vocês atiraram no meu carro, pô. Acho que é melhor ir pro B, né? Na água, não é? Tá marcando amarelo. Pera, tem que marcar uma arma aqui. Pera aí, eu vou abrir a capota. Eu vou abrir a capota. Vamos no A e a gente vai pro B na sequência. No A ou no B? Pera aí, eu vou abrir a capota aqui, cara. O A já tá marcado, pô. Já que estamos na... Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá. Vai tomar um headshot aí. Corridinha. Ah, eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás. Eu vou atrás do... O mesmo caminho do Yuri. E será que o senhor de vocês tá pro B? Ah, não. Oh, que cuzão! Que cuzão! Ele destruiu o pesado e furou meu pneu, mano. Vamo lá. Tô com essa bicheira também. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, mano. Não, vambora, vambora. Você vai com essa merda com o pneu furado, o bagulho já é um lixo. Tá, tá, vamos. Vambora, velho. Achei que era um Eudora ali parado com três tortados, velho, mano. Sai do carro, rapaz. É que se os caras botam o Eudora, alguém vai descobrir um jeito de ficar com o carro e... É. Bora. Ah, então aqui, o Adriano falou que não precisa ir mais nenhuma. Mas o japonês leu aqui que tem um achievement que se você fizer todas, né, você ganha um negócio a mais. Pera aí, onde é que vocês tão indo, galera? Eu tô indo pro C, velho. Ih, aí você parou, a gente tá vindo pro A. Tá bom, vou pro A. Não, é pro A não, a gente tá indo pro B, não é? É o B? Ah, tô viajando. O A foi o B. É o A que a gente já fez, é o B, é o B. Então por que tá marcando ainda o A? Por que tá marcando o A ainda? É, pra mim não tá, pra mim tá marcando o... O A ainda aparece pra mim no mapa. Ah, também, pra mim também. Ai, meu Deus, será que a gente não pegou tudo? Tá falta a gente ter que voltar lá, cara. Ô galera, vamos cada um pegar um, vai pra dar uma otimizada. Então para aí que eu pego, ó. Por que o Fê tá indo no C? Nossa, não dá pra pegar helicóptero. Vou ter que roubar aqui um infernos que eu achei. Que fase roubando carro aqui, né? Não, calma aí, calma aí então. Que boa. Quer ir no carro melhor? Não, não, vou chamar um negócio aqui. O Toreador deve dar, não dá? O Toreador, é. Já imaginei. Ah, aqui, aqui ó. O... O Cusa falou, como um pegou não aparece pros outros. Ah, tá. Mas é o que peguei. Olha que estranho. Hum... Você vai pegar um carrinho ali? Não. Ah, a moto? Eu roubei o infernos aqui, ó. É, não dá pra pegar o Toreador também que eu tô descobrindo. Chega aí. Cabe dois nessa moto não? Cabe. É a... O Tornado atrás de vocês. Tem que ficar no difícil, tá? Se capotar... Abraço. É. Há. 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 A gente achou que foi excluída do jogo, coitada. É uma boa escolha, moto. É. Ó, só no grau. Há dificultão. Ó, no corte de gira. Vamo lá. Cuidado com as redes, não a gente morre. Uhul. Ó, só no corte. Eu só tô vendo aparecer aqui pra mim, é... Tem, tem, tem. Ó, a gente tem que ir pro navio, fi. Que da hora. Navio qual? É tipo um iate deles, aqueles que dá pra comprar. Ah, legal. Tá no longe ainda. O iate dos NPC tem mais função que o nosso. É. Sei, vai na mão é que às vezes tem uns carinhos de força ainda. Vamos lá. Não caí na água, cara. O bagulho bugou. Não caí na água. Meu Deus. Tem até um... Nossa. Tá difícil. Ó. Chegou o helicóptero. Ih, galera. Não deveria ter vindo, não. Não deveria ter vindo sozinho, não, velho. É, sei que quis pegar o seu tornado e... Fazer carreira sola aí. Nossa. Valeu, eu entrei, tá? Entrou na parte de dentro. Você entrou? Na nossa casa de máquinas aqui. Você entrou o quê? Entrou por baixo, né? Fui por trás, é, por trás. Vou entrar também. Pelo visto, tá aqui dentro. Eu preciso um médico! Ai, safado. Nossa, meu boneco travou aqui. Aí, eu vou entrar no... Ah, aqui já tem uma arma. Deixa eu pegar aqui. Ó, tô dentro. Coletei equipamento. Tá, deixa eu entrar aqui também. Nossa, tem uma... Aqui tem uma arma... E tem uma maletinha. Vou pegar essa aqui também. Opa, achei a maleta. Peguei. Ai! Ah, eu sei. Sou eu, mano. Calma aí. Vamos sair. Por aqui tá feito. Quer esperar a gente aí? O que você quer fazer? Tá tranquilo, velho. Eu só... Tô indo na manha pra não morrer mesmo, tipo... Helicóptero. Ai! Deixa eu pulei, cara. Deixa comigo. Você vai pegar outro, né? Boa. Eu não sou a moto. Vambora. Ó outro helicóptero vindo. Cara, o de vocês era Maryweather aqui, ó, galera. Tipo isso. Meu amigo, os malucos tão armados, velho. Oi. Opa. Vai. Nossa, pera aí, galera. Porque, mano... Eu não sei se vocês quiserem vir pra cá. Porque, velho, o bagulho... Tem até Bullsard aqui. É, aqui também tinha. Tá marcando um ponto amarelo pra gente. Deixa eu olhar no mapa o que que é. Mas já é no meio do caminho. Ó o grau, ó o grau. É que eu tenho que tirar o helicóptero, aí eu posso voltar a fazer... Vamos lá. O que que é essa maleta aí que... É, sei lá, nos equipamentos. Boa noite a todos que estão na live aí, pessoal. Ó o B sumiu, cara. É que às vezes quando tá... A gente tem mais maleta lá no A, velho. Quando tá tenso... Não dá pra ler o chat direito. Ó, o A ainda continua lá. E o que a gente fez sumiu, percebeu? Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acho que só dá pra pegar um de cada vez, velho. Eu não tô conseguindo pegar o meu. Ele pega e droppa. Vocês vão ter que vir aqui, velho. Não, mas deixa eu ir nesse ponto amarelo aqui. Às vezes já vai concluir a missão. Não, não. O ponto amarelo é pra fechar a missão. Quer fechar? Vocês sabem. Ah, então vamos fechar, cara. Porque senão vai ter que o quê? Voltar no A também? Ah... Peraí, 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 peraí. Deixa eu tentar uma coisa aqui, ó. Ah, não. A gente deixa. Ah... Ai, adiantou nada. Será que não cabia mais aí? Volta no A enquanto. Marca pra mim aqui. Ah... É que no A não pegou os equipamentos. O Cruza tá falando. Pronto. Beleza, Cruza. A gente vai voltar lá rapidinho. Vacilamos. Eu entendi o que aconteceu. Tem que pegar a mochila... Tem dois, né? Isso. A maleta e a... Ó, o B sumiu. Ai! 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 Nossa Senhora! Nossa! Não ficamos vivo. Meu Deus do céu, cara. É os NPC, cara. Parte mais perigosa do jogo. Bora. Ó, eu não consigo pegar essas armas aqui. Que sumiu, cara. Que pancada, velho. Nossa, acabou. Ó, o Cruza falou que, se não se engana, deve estar no carro. Vamos conferir isso agora. Aí vai ver aqueles carros que a gente largou. Não, acho que tinha um carro que tava com o porta-mala aberto. Pode ser. Bom, eu peguei um... Uma insurgente aqui, velho. Ó. Ali, ali, ó. Aonde? Aqui, ó. É, mas é que a gente já pegou. Não. É que cada um tem que pegar um, né? Não tem jeito mesmo. O que eu peguei eram umas armas que... Então, mas quando a gente chega no ar, não tem... Some o ar. Mas tem aqui ainda, ó. Então, não tem uma bochilinha aí? Alguma coisa assim? Tem um rádio aqui. Não tô achando nada no ar. É, aqui também não tô achando nada, cara. Não sei o que aconteceu. Tô dando volta nas casas. Envie SMS pro Vicente. Pera aí. Ah, vou confirmar isso aqui. Ó, o cara mandou os carros que a gente levou. Eu soltei os equipamentos. É, não. O Vincent coisou aqui. Vambora, Yuri. Coisou? Não sei. Acho que sim. Ah, finalizou. Ó, depois a gente vê esse negócio aí. É, depois a gente vê. É, então. Porque aqui eu acho que tinha que ter feito alguma coisa com os carros, velho. Não ter abandonado ainda. É, então... E pra user BR. É que a gente viu que tem um achievement que tem que pegar todas as opções. E isso que a gente tava tentando fazer, entendeu? Porque... E falhamos miseravelmente. É, falhamos, né? Porque dava pra ter ido num ponto só. E ter... Né, já eliminado logo de cara. Mas... Fazer o quê? E aí... É isso. Iuseiuski. Boa noite. Beleza? Boa noite também a todos que tão na live aí que não falam no chat. Porque ficam encabulados... Com esses dois animais que tão aqui comigo na cal. Sim. Aqui, ó. Quando eu fiz, peguei o B. Não sei como é o A. Então, o A é esse aqui dos carros, cara. Não... A gente também não sabe. Olha, eu nasci com alguém, pô. Finalmente. Vocês abriram a mala do carro? Sim, abrimos. Mas... Play, quando for roubar o veículo pra fuga, rouba o do C. Ó, tá dando spoiler. Tá dando spoiler. Mas eu vou acabar de ler, vai. Que é uma picape. Rouba somente um e envia a mensagem pro Vicente pra confirmar o carro. Não é necessário pegar os três. Então... Mas tem ódio de mexer também, é. É. Deixa o Vicente acabar de falar. Eu já vou mostrar pro pessoal aqui da live o que a gente tá falando. Talvez vocês pegaram a do A e você começando pra estar bugado. É. Bugado é o que normalmente acontece. Não, o que sabe o que aconteceu? Eu peguei umas armas lá que tava, mas eu acho que tem essa mochila também. Tinha uma mochila e uma arma. Ó, o Teuzeiro falou que tem que explodir os carros. Ahn... Estatística, prêmios... Quer ver, pessoal? Tá na Shop Shop? Tá, tá lá na segunda página do Shop Shop. Aqui, conclua todas as missões. Conclua invasão. Conclua invasão do aviário. Tá. Aqui, de maneira furtiva. Aqui é ofensiva, então já não vai dar pra fazer as duas do mesmo jeito. Essa aqui, pessoal, ó. Roube todos os equipamentos e armas em uma tentativa de aquisição de arsenal. Entendeu? Então, assim, pra gente fazer esse daqui... Claro que agora a gente não vai mais fazer, teria que roubar todos. Entendeu? E esse outro aqui, ó. Roube todos os veículos de fuga em uma tentativa de nave de escape. Entendeu? Então, esse era o... O rolê. Que a gente tava tentando fazer. Mas... Não deu. É... Cara, tem esse helicóptero aqui. Vamos pegar esse helicóptero aqui. Ir lá pro... V do Vicente. Pode ir, olha lá que já chega. Ahn... Vamos lá. Cara, tô tentando lembrar o que que faz 500k em 48 minutos aqui no jogo. Não tô conseguindo lembrar. Seria esse o novo melhor jeito de farmar do jogo, velho. Mas aí você tem que estar fazendo alguma coisa. Porque... Não, não. Então, mas é que eu tô te falando assim. Você faz... Você deixa o ácido rodando. É, então... Deixa todos os esquemas. Deixa a boate cheia. Você vai fazer 500k a cada 48 minutos, mais o que render desse negócio todo, tipo... É, então porque o ácido você coloca em 2x... Você logou. Coloca o ácido em 2x, ele vai fazer 320 em uma hora. Então, se você combinar com essa missão, você vai ter 800 mais o que o bunker vai tá produzindo, mais o que a bote tá produzindo. Tem que fazer essa conta. A galera ganhou 500k porque ganhou 250 mais 250? Não, 500 mais 250. Ah, então... O 250 acho que você só ganha uma vez. Ganha uma vez, uma vez. Mas é por isso que eu fiquei na dúvida. Se ele paga... Mano, se ele paga 500k a cada 48 minutos, velho... Eu não lembro de alguma coisa que pague tão rápido. Tudo bem, tem a preliminar tudo, né, mas... Calma aí, então. Ah, vou chamar aqui, velho. O que eles dificultaram é não ter helicóptero, né? Uhum. É, exatamente pra galera não ficar farmando igual o Luca. Ah, mas isso eu acho certo. Eles deixaram... Esqueceram de ativar, de desativar nos outros, ficou... Boa, chegou o convite aqui. É, deixa eu chamar... Deixa eu chamar o Homem Verde aqui. Você chamou ele? Não, eu mudei de roupinha, cara. Mudei, cada missão é uma roupinha. Cada missão é uma roupinha, desfile de moda. Tem umas criancinhas que jogam cada partida com o mesquinho. Então... Ó, no carro vai um em cada um. É, a gente pode tentar fazer isso, se quiser. São o quê? Três carros, será? É. Vamos tentar. Agora que a gente não conseguiu fazer, vamos fazer rápido também. O pessoal que não viu ainda também vê, né, cara? É. E depois a gente foi... É no C, né, que falaram pra aí, né? Vamos... É uma picape. Ele falou que no C é uma picape. Não é a picape insurgent que o... O Fer pegou? É, eu tava com uma insurgent. É, então, acho que era isso. Foi legal eles voltarem o carro novo, né? Pra... Ah, o outro ali é... Ah, você vai com seus super ali. Vamos em cada um ou no C? Ah, eu ia pro C e resolvia logo. Mas ele tá de Jeep aqui. Vamos lá. 4KM. Ó, é... Pera aí. No B é um carro elétrico. Demorou. Então a gente já não vai no B. Eu entendi também porque no C é o lugar mais fácil de chegar de todos, velho, assim, em termos de linha reta. Calma aí que eu já leio o chat que agora eu tô no... No piloto. Esse carro é bom, mano. No poste. No meio do poste. A gente viu que é o japonês que está tentando explodir o Yuji, hein? Não, eu não vou causar. Mas ia ser engraçado. Deixa eu ver aqui. Cuidado pra não morrer, sem que... Tá bom. Salve, boa noite. Acho que é o... O Gil Boa noite, boa noite Opa Fui ler aqui, ó Esse carro em questão de velocidade lembra o Druger Peraí, peraí, tem que procurar É verdade, lembra mesmo Lembra mesmo, e o Druger é muito bom Pro corrida off-road Vou pegar essa mobi... Ai, cara aí Mas você também, hein Mas eu não tomei dano, olha que lucro Deixa eu pegar o mobilete aqui Não tá aqui O que é esse negócio vermelho aqui Nossa, eu preciso estar com você Pra aparecer Tem um helicóptero na minha cabeça Nossa, é um Cargobob Ah, o carro tá ali em cima, pessoal Nossa Será que a gente tem que matar o cara dele? Cargobob Ai, ai Nossa Nossa, que legal Ah, que não pegou Ah, é boa Nossa Bem Real Imagina um carro desse cair De uma altura dessa, hein Que legal Mas que... Nossa Um carro bonito Ah, é esse que a gente tá dirigindo Ai Pera, qual que é o certo agora? Dirige aí Não, mas acho que é só mandar o SMS Encontre, não é? Só mandar o SMS É, é Não, dirigi 7 e caí Aí, ó Ponto amarelo Alvo A Alvo B Alvo C Ok, já pegamos Nossa, pra mim não tá aparecendo Pra onde é pra ir? Porque você tá fora Bom, eu tô indo lá, velho Nossa Nossa, é uma blindagem Um carro, é isso? Tem Tem a tecnologia Ah, então é isso Tá tudo tranquilão E eu tô pra versão sem capota Meu Deus Mas a gente tá blindada Isso é louco Isso aqui é... Vou botar um adesivo aqui Nada como complicar um pouquinho Legal eles botarem os carros pra... É, os carros novos Pelo menos o de vocês tá fechado Ó, querendo me cortar Vai fora, velho Fura o pneu dele Fura o pneu dele Tá blindado Tá blindado Tá blindado Nossa Você blindando o pneu de carro é novo Foi só pra fazer a missão É, então por isso Vou complicar a vida dele Vou fazer igual o Brian aqui, ó Vou dar um cavalo de pau Mostrar o dedo do meio aqui pra vocês Ó, essas bosta E desviar e vai embora Aqui, ó Falou de vocês, ó Calma, calma Que vai dar bom Não, e... Nossa, tem um jato ali na esquerda Vocês tão vendo? Não, eu tô vendo Ixi Isso é problema Mas a gente tá perto do Zancudo também, né Pode ter sido... Pode ser isso É, pode ser isso Nossa Nossa, não fiz a curva Bora Eu espero que ele não venha pra cima da gente Acho que a blindagem não segura Mas isso é engraçado, né Seu carro tá mexido e esse aqui não tá É, não Por isso que eu tô andando um pouco mais Eu vou tentar acertar os pneus pra ver que vocês fecham ali Olha, 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 olha Eu tenho que acertar os pneus pra ver que vocês fecham ali Eu preciso que vocês vão na frente porque eu não tô... Eu não sei onde é que é o ponto Ih, velho Pode ir pra frente, né Ah, achou que você ia passar assim na tranquilidade Como assim, cara? A primeira coisa que eu matei foi o botanista Olha onde a gente chegou, hein Paletou bem, velho Que legal, hein É lá na... Ali onde tava o trailer Ó, tem que tunar ali, ó Tem que consertar o carro antes Tá ali, ó Conserte o carro na oficina É, pra mim não tá aparecendo Então vem aqui, Alê Pega aqui, pega aqui o carro Não, não, não Vai, vai Manda ver aí Não, vai que tem que tunar aqui Aí você dá uma... Mostra aí suas habilidades ao vivo, pô Vamos lá Pera aí, eu vou também, eu vou também, eu vou também Vamos, 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 vamos Pera todo mundo aí Que vontade de tacar uma granada no poço Por que mal? Consertar o veículo É, só isso Que merda Essa é a melhor tunagem do canal que eu já vi Corro rápido, né Porra Se não fosse na mão da Lê, cara A gente não ia concluir a missão, com certeza Aqui? Aqui Que bom, hein Arrumamos o carro Aí Beleza Então, aqui depois vai ter que fazer... Trazer todos, né? Deve ser isso É Mas é só ligar, né? Agora pro... É, eu vou... Acho que eu tenho que mandar SMS aqui, ó Confirmar E aí, saia da garagem Calma aí, que o meu chat fechou aqui Vambora, pessoal, todo mundo que o cara não quer mais a gente na live, véi Saia daqui e saia da área Volta aí Pô, no Fortnite dá pra subir, tipo... Eu vou aproveitar enquanto... Não, 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 pô... Vamos lá, a gente tá em Paleto Bay, véi Pô, por sinal, a gente tá em Paleto Bay, galera Entra aí, Vinícius Entra aí, entra aí 3 horas, agora você vai de Uber também Saia da área, vá até a cidade Deixa eu ver, agora abri o chat de novo É... Curti esse novo Jeep? Eu também curti, cara Eu quero ver se ele faz corrida bem Mas o off-road ele vai muito bem É... Só confirmar após a entrega, beleza Fizemos isso, Vitor Ao visto, os veículos mudam Porque o meu, que vem esse helicóptero Foi o que agência do exército Adriano, no PC tem o Draugor, né? Tem, tem sim Inclusive, é uma das minhas recomendações Se você faz corrida off-road É esse carinha aí Ele e o Camacho E ele tá em promoção, né? Felipe, rápidos e eficientes É porque eu fiz aquela manobra lá do Brian Do Velozes 2 É, inclusive, ele tá em promoção essa semana A gente soltou no vídeo da atualização semanal Está em promoção Agora mais um pouquinho de tela preta É bom que dá pra ler aqui Se ficou alguma mensagem pra trás Felipe P. Santiago Fala, cara Boa noite, beleza? O que a galera tá achando aí da DLC? Da DLC não, né? O que vocês estão achando aí? Dessas... Dessas missões Falei também, velho Só falta eu ter que ir no V lá embaixo Com certeza Pelo menos você nasceu, velho Eu ainda nem nasci Eu tô na tela preta aqui Ah, é que o jogo é lançamento, né, cara? Ah, pelo menos a gente tá na mesma sessão de novo Nosso jogo tá sincronizado Tem um traficante, assim Aqueles que você vende as droguinhas Ah, isso daí é bom Dá uns 100 mil Não, peraí, peraí, peraí Vamos de acordo O que você tem aí de divertido aí pra gente Ah, a gente poderia de... Peraí que o Vicente tá me ligando A gente poderia ir de caça, né? Mas eu tenho que pedir meu carro É, eu também Peraí, já vamos pedir aqui Hidro? Não tem um carro 2, não Não tem um carro 2, isso Pyro Pyro Por isso é o nome dele Tá Ah, o Pyro Eu sei qual que é, mas eu não... Cê sabe que eu não tenho ele até hoje Eu também não tenho Pedi meu jata Eu também Deixa eu ver aqui Cadê os carros? Eita Arver Nossa Nem me encontro na sessão de vocês Vamos Vamos brincar aqui Ali, ó De avião Vagranti é bom também O Kuzaflou que gostou das missões Ah, então Eu também Acho legal quando Tem alguma coisa diferente Não? Assim, é bem fácil, né? Se isso der 500 mil toda hora Eu não sei como que vai ser a missão, né? Eu também tô falando antes da hora É, a gente tá fazendo aqui no edifício Onde é que eu tô indo? Peraí, peraí, peraí O meu tá ali É, o meu tá em outro lugar Aqui a gente tá fazendo no edifício E tamo brincando Tamo na zoeira Agora se você Fizer try hard, né? Ficar pegando o pressor e Que é pra farmar Tem que ser assim, né? Tipo, ó Eu tô fazendo o pressor pra ir até o Ah tá, sem ouvir É, não Aqui a gente tá Indo de carro Por exemplo, a gente fez a missão de jipe Esse jipe nem é tão Rápido A gente poderia fazer de kuruma Blindado E vale lembrar também Como todo golpe, né? A gente começa A primeira vez Sempre demora mais Depois começa a pegar o G Então vamos farmar Ah, aí assim vai Então Mas até agora Tô achando fácil É, então parece que tá fácil Ó, dá até pra encaixar essas novas missões Com três contratos do ferro velho É, então E... Peraí Qual que era o... Me deu um branco aqui O que? V do Vintage Não, na... Pra mudar o... O modo do... Do Hydra, cara É o E, não é? É o F Não, o F você sai, ó Porra, no controle é o... É o coiso velho Caramba, agora eu tô... Não, é o E O E de escola É, tá apertando o E aqui Control Shift É o E de... Esqueiro, né Como dizia Carla Perez G, o chat O chat é mais eficiente que vocês, mano Muito obrigado Mudou Ai, agora mudou Ó, deixa eu ver aqui Peraí Enquanto eu vou aqui Vou... Play, naquela missão das armas da mochila Fica no porta-malas De um daqueles tornados Era só chegar Na traseira Que aparece pra abrir a mala Ah, beleza O estilo gamer tá fazendo Enquanto a gente faz aqui Era... Tem que pegar a mala E aí você consegue carregar uma arma Entendeu? Se você não pegar a mala Você não consegue carregar É isso que eu não reparei O Jovem Misterioso Deu a dica aqui do G Muito obrigado Adriano Posso dar uma dica pra próxima missão? Não se for spoiler, hein Não se for spoiler Deixa a gente se fuder um pouco aqui É... Mas pode me tirar uma dúvida Eu tinha um GTA do Xbox Series Beleza Agora comprei a versão premium Pra Xbox One Eu vou começar tudo do zero de novo Ou minha conta vai continuar a mesma? Não Vai começar do zero Ó, o japonês foi Começa do zero Eu não sei dizer Se fosse o contrário, não Eu acho que se fosse o contrário, não Mas assim Eu... Porque ele tem coisa da nova geração Que não pode ter Na antiga geração Ah, então Você ouviu a resposta aí Eu comecei três contas do zero, né Na época do Playstation Aí a do PC E a do Xbox Que a gente fez a série Vamos descer aqui Nossa Balizei igual a bunda aqui, hein Eu vou pular de paraquedas Foda-se Depois eu ligo pro seguro Ó o meu avião ali, ó Nossa, pegou Meu Deus Clipa isso Clipa isso Clipa isso Alguém clipe isso daí, velho O avião sem... Eu tinha pulado o avião E pegou o avião do japonês Peraí que agora eu morri Nossa, cara Alguém clipe isso daí, velho Vai ver a minha situação, velho Derrubei o avião sem... Com outro avião sem pilotar Então você fala essas coisas Depois ninguém acredita Deixa eu ver aqui Ó, o Felipe Santiago Falou Essa é a voz do japonês? É, cara É como se fosse o Elvis Presley brasileiro Você já viu isso? É Olha aí, ó É japonês Ih, é japonês, velho Ó, o estilo Tá jogando numa tela E assistindo live na outra É isso aí, ó Deixa eu ver aqui Beleza É Kamikaze 2.0 mesmo Bom Eu vou puxar aqui Vou entrar aqui na missão Vamos lá Vê se a gente tá falando aqui É, cutscene foi só a primeira, né? Deve ter mais uma no fim Eu acho Vamos ver Nossa, mas esse cara Esse agora aparece o convite pra mim Ai, apareceu Apareceu? Apareceu Fica tranquilo Nossa, cara Esse aqui do... Do... Do jato foi foda, mano Pelo menos também vai ficar gravado no YouTube Mas o Fernandinho tava dentro dele É isso que eu não entendi Tava Eu morri, cara, inclusive Eu tava com o avião muito alto E apertei o F pra sair Porque ia demorar muito pra cair Só que o avião entra naquela... Sabe? Fica fazendo aqueles movimentos aleatórios Antes de cair Vamos lá Beleza É, os caras tá cada hora pedindo um carro novo aqui, então De quem que é sua merda aqui? Eu vou pedir um carro Onde tem que ir? Onde tem que ir? Pra ver se a gente vai de carro ou vai de... Ah, vamos de carro Nossa, os caras depredando o carro do cara, velho Cadê seu carro? Acho que eu pedi o avião, ele desfownou Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Ele pensa em maldito Imagina na vida real O cara velho arregaçando E aí, pediu? Pedi, pedi, pedi É, vamos no Impaler, pô É, vamos lá É, o Yuri comprou esse carro aí, o Impaler? Não comprou Não comprou Ele tava ali, né? Vai embora, safão Olha, ligo para o auto que acende as luzes auxiliar Aê Caramba, ele não faz curva, velho Tipo, agora se tava em baixa velocidade, ele não vira, né? Olha, o Cusa mandou que aquele carrinho ali é do policial É, ele emprestou pra gente É, Naki, né? Mata esse cara aí Uma bomba caseira eu vou jogar Eu joguei uma bomba caseira Ah, que beleza Que que você tá andando com uma bomba caseira também? Vai começar a gravar aqueles vídeos de treta no PVP Hackei todos os GPS das vãs do cartel Já tem um aqui O que tem que fazer é pra matar? Isso aí GPS? Tá na mira Ah, não, hackear, hackear Ah, você já tá hackeando o progresso do Haram? Ó, tem um farão alto em cima dos caras Ó, acho que apareceu um carinha pra atirar, ó Ó lá, ó lá Eu vou matar ele Vai, pode explodir Tirar, velho? Vocês não tacaram... Não, hackei uma vã, vamos pra próxima Vamos pra próxima Ah, não, é que eu achei que você... Pô, gente, que que aconteceu? Eu achei que vocês tacaram uma granada lá, alguma coisa É que dá que explode e falha a missão Pô, dá pra colocar o uniforme, vamos... Como que coloca o uniforme? Alguém vê aí, ó Tá escrito ali, algum vem Ah, não precisa chegar ali Mudou alguma coisa? O Kusa falou, posso dar uma sugestão de vídeo? Fala aí Eles já estão vermelhinhos já Atrás da gente, atrás da gente Ô galera Eu quero a pistola P Na minha opinião, de dentro de carro é melhor É E aí? Tô louco, ó Ah, precisa hackear os três, pô Achei que eu já tinha achado Ah não, calma aí Ah, tá Vambora Ah, sim, ó O Kusa falou Fazer um vídeo com alguns carros com o som mais bonito Cara, não só você Umas pessoas aí pediram também pra fazer Tá no nosso radar Essa semana não, porque tem que cobrir as atualizações, né? Nossa, meu jogo deu uma boa Meu também Não! Uh Tava matando os caras Perdão, perdão Vocês tacaram bomba Não, não taquei Foi só no tiro, né? Fui eu Fui eu Eu também atirei Perdão Falei, eu ia ficar me escondendo Atrás da... Nossa, eu ia ter que hackear de novo PG Não tem um carro mais rápido, não? Peço perdão Tem, tem vários Vou ficar quietinho nessa Esperar a hackear Senta atrás do carro e pensa no que você fez É pra você aprender, né? Cadê seu carro? Deve ter explodido essa merda aí Pensa Vocês querem que peça alguma coisa ou vocês... Ah, era bom que ele era blindado, né? Minha chance diminuiu de morrer Nossa, peraí que a Vanilla fez um... Um... Um donate aqui Tô louco Vanilla Vanilla é de 54,90 Perdi o começo da live, mas sempre tô aqui pra dar todo o apoio Muito obrigado, Vanilla Muito obrigado mesmo, Vanilla E uma das primeiras membras Do canal Vanilla, a gente tá fazendo aqui a... Peraí, eu não consigo entrar, mano Você parou aqui nessa bosta Vai pra frente A gente tá fazendo as missões novas aqui do... Do Vicente Tudo bem que essa última aqui A gente deu uma mamada e vamos fazer de novo Aí com tantos carros na garagem Os caras pegam essa bosta da rua aqui Patriots Primeiro tiro vai explodir a roda Mas beleza O jovem mistério falou O uniforme você pega quando hackear e matar os caras Ele vai dropar a bolsa Tem que interagir É... Eu só passei pra acompanhar o teu canal Porque foi o único canal que eu achei que mostrava o som dos caras Pra mim é forte mais É então Felipe, eu acabo falando do som na... Durante a... A avaliação, né? Mas... Vamos fazer um vídeo aí de um top 5 ou top 10 melhores sons E eu já adianto que com certeza aqueles benefactors O Stirling e o Shafter vão tá lá, né? Porque, meu Deus, o som daqueles carros Aquele XA-21 também tem um som mó bonito É, o XA-21 Ué, mudou? A gente tem que ir na garagem? É, também entendi Teuzeira Page up, let's go A Vanilla Tem tanto tempo que não joga o GTA Que tem até medo Não é Stealth Não é Stealth Medo de abrir o jogo Fiquei viciada em... ETS2 Que que é ETS2? Tá, 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 deixa eu fazer Stealth Pega silenciado ETS2 Eurotruck Simulator É, o Tyrus é bom demais O... O som Eu vou pra direita O da esquerda aqui, como é que tá? Ô Tem um cara ali, tem um cara ali, não tem? Sabote os caminhões, como é que sabote? Ele me viu, velho? Mas eu tava nas costas dele, cara, que mentira Mas não pegou, não... Ih, o cartel cala Eu nem atirei nele, velho Ó, mas deu bom, deu bom Não deu não, velho Não, já era Peraí que eu já leio o chat, eu já leio o chat Calma aí que eu tô sabotando o caminhão Pegar os caminhões, sabotar os caminhões Nossa Tirei a mangueira do radiador Tô indo pra cima dos caras Cuidado só aqui Tô me curando Nossa, aperta com o V antes de dar o E aí Fica em primeira pessoa pra você ver É, tá puxando uns cabos aí Uai, tem pra eliminar Eliminei tudo, e aí? Pegar um negócio aqui Calma aí que a gente tá chegando Deu bom já Depois dos caminhões Acha aquele cartão de acesso Ah, tá aqui ó, o Yuri Deve tá aqui O Yuri já pegou Ah, tá com a furadera Ah é, é tipo a do... Apague a TV, ó Desliguei a TV Igualzinho Uhum Acabei, eu miro mais um verdinho ali Aerotruck Simulator Descobri minha caminhoneira interior É, alguém perguntou aqui na... Eu tava fazendo live na Twitch hoje de Forza E alguém perguntou se eu jogava Aerotruck Simulator Meu primo que joga Ele tem até o... Ele tem o mesmo volante que eu O Logitech Ele comprou aquele câmbio Que é maior Que parece... O de caminhão mesmo Não, tem mais um Ah, faz aí Pera aí, enquanto eles fazem aqui deixa eu ler o chat Se você fizer a missão no modo furtivo diminui o número de inimigos da missão final Ah, bom saber agora Viu o vídeo que tu postou hoje? Tem mais dois lá do outro lado, galera Vem nessa atualização mais rápido da última geração Pera aí Viu o vídeo que tu postou hoje que tu falou como estava Não, da velha geração Eu falei lá do PC Pra quem tá no PC O... Pfizer 811 É o veículo super mais rápido do jogo Tá? Então, isso aí a gente já fez inclusive umas listas aqui E os valores a gente pega direto do database do GTA Então, o veículo super mais rápido Super, tá? Do PC, Xbox One e Playstation 4 É o Pfizer 811 E dos esportivos o... O Praia, né? Paria, quer dizer Pera aí Pera aí Você já atunou o novo Hellfire da polícia? Não, vai sair amanhã Cinco milhões tá complicado Então, se a gente acabar de fazer essas missões que a gente tá fazendo agora É... Ele fica um milhão mais barato Vai pra quatro Pichinche, hein? Até pensei no jogo pra comprar Mas cinco milhões no carro Sem nada Me deixou receosa É... Complicado Precisava do uniforme pra não ser detectada É... Não foi o que a gente fez Boa noite, rapaz Então, Armando Figueiredo Boa noite Missões legais, hein? Muito melhor que a do ferro velho É mais dinâmica, né? Pera aí, pessoal Eu já volto pra ler o chat aqui Que o pessoal tá me esperando aqui Calma aí Calma aí Calma aí Que a gente já... Vamo lá Achei esse novo Jeep um dos melhores off-road do jogo Também gostei do Jeep Falei... Falei isso hoje no... No coisa aqui, no... No vídeo e concordo Tem que pegar o caminhão, galera Nem precisa entrar com o caminhão Nossa, o caminhão tá ali Concordo com você Eu só preciso testar em prova Pra ver se é melhor que o Camacho Só cabe... Deve ficar B2, hein? Será? Tem caro Ah... Pera aí Tô abrindo aqui, tô abrindo Ferro velho é divertido, poxa Só absurdamente caro pra se divertir É, o problema É que custa 6 milhões E se você for fazer a conta Vai demorar um bom tempo Pra você recuperar esse dinheiro Na verdade Eu acho que Eu só fiquei na pegada De ficar fazendo ferro velho Eu faço normalmente o carro mais caro da semana Essa semana eu tenho um carro de 400 mil É porque eu queria fazer aqueles achievements, né? De fazer não sei quantos milhões com carro roubado Não sei quantos milhões com guincho Aí quando você acaba de fazer os achievements Você acabou já fazendo 6 milhões Mas demora um pouco Nossa Eu vou fazer isso Cusa, o Fusquinha do Benny Ele é o mais rápido da categoria potentes Tá? Da categoria super é 811 E da categoria esportivos é o Pariá E o Itali RSX andando junto, né? Entendeu? Tem que sempre ver a categoria que você tá falando Porque se você for fazer uma prova O Fusquinha não vai tá na mesma do Do 811 Que também não vai tá na mesma do Pariá Então você sempre precisa saber qual que é o mais rápido de cada categoria Cara, deixa eu falar um negócio O carro novo anda menos que o teu caminhão, velho Ele anda igual, na verdade O carro novo aqui que eu tô empada É, mas tá original, tá original É, então, mas... Cansado O Ignus Armada é top no console E o Ignus Armada é legal, mano Comprei 5 carros da polícia hoje Caramba, 25 milhões ou pegou com desconto? Mesmo assim dá 20 milhões Na verdade o Fusca do Benny é o mais rápido de todas as categorias É, se for somar todas sim Mas... É, não, isso é Mas, né, você não... Na corrida Você tem que separar Pior que antes de parar de jogar Eu me diverti bastante o ferro velho Mas acho que nunca cheguei a recuperar 6 milhões Não, recuperar no ferro velho Não, recuperar Nossa, saiu a frente do caminhão Ah, mas você jogou então faz pouco tempo O ferro velho foi o quê? O começo do ano, né? Foi em janeiro? Dezembro? É, já faz 3 meses, né? Se for isso Mas se for separar cada categoria O super mais rápido é o 811, exatamente É E é um carro mó bem feita, né? É aqui, é aqui onde eu entrego Em cima Eu acho que a Mitsubishi é o off-road mais rápido Da nova geração Aquela mon... Monstrosa Sei lá o nome do carro Se você faz ele no hall Nossa, é... É absurdo, cara Não É ridículo, né? Absurdo É E se a gente for colocar o hall, né? Que é a nova geração O Stinger, GTO O Grote, né? Nossa, aquele é um absurdo Aquele carro é quebrado Quebradíssimo Aham, eu parei de jogar em fevereiro Quando fiquei internada Vixe, ficou internado Você tá bem? Acho que sim, né? Você tá aqui falando Mas espero que esteja melhor Quando voltei comecei a jogar Euro Truck Simulator E me apaixonei Triste que é tudo DLC paga Então, você tá jogando pela Steam O meu primo ele adora esse... Esse Euro Truck Simulator E aí ele coloca lá as DLC Na lista de... De desejo E... E vira e mexe e fica em promoção E tem o Euro Truck Simulator E o... America Truck Simulator também, né? Se eu não me engano E aí tem todos os mapas e tal Eu quando vou na casa dele Ele tem o volante e eu jogo Mas eu acho um pouco... Lento assim... Não lento É que no volante eu só jogo Fórmula 1 E aceito o Corsa Então... Aquele ali é mais pra você jogar... Tomando uma breja Né? Mas é que eu acho que eu... Ouvindo uma música também É, ouvindo uma música Fazendo uma... Porque tem umas viagens... Você tirou o meu acesso, velho Sério mesmo Depois de tantos anos de amizade Calma aí, calma aí É porque o Vincent tá falando Espera aí É que... Acho que tem que fazer isso aqui, ó É... Esse aqui não é meu É do... É da... Da equipe aqui Vê se você consegue entrar agora Aí Ah, do compacto Aquele Golf, né? O Club, ele anda bem Agora se for na nova geração É aquele Fiat 500 O brioso do HAL O... O novo, né? Aí é o que anda mais Nossa, surgiu uma função nova aqui no chão Aqui, chegando no V do Vincent Agora já é a missão final, né? Acho que agora já é a missão final Vamos ver o que acontece Cliquei aqui no botão É você que digitou isso, japonês Categoria of the world eu acho mais equilibrada As contas banidas serão desbanidas nessa DLC? Não estou sabendo Estou bem sim Eu jogo pela Steam Tenho todas as DLCs Porque o meu namorado Me deu de presente quando eu voltei do hospital Ah, então você já ganhou todos os conteúdos adicionais Então tá de boa Tem muito mod Tem uns mod Com uns... Os negócios brasileiros Não sei se você já viu Já deve ter visto, claro Deixa eu ver o que o Vincent tá falando aqui Cusa, aí eu falei que é demorador as horas pra fazer tudo É, se fosse fazer tudo, assim, mais rápido, né? Depois a gente tem que fazer uma vez correndo Pra ver quanto tempo demora Colocar no edifício Comprar o supercolete Confirmar Todos os últimos serviços A gente demorou duas horas, né? A gente tá aqui... Então eu tô falando que você dá 500 É 250 por hora É É... A gente tem muito mais carro rápido, né? Pra fazer e tal A gente também não entrou Sim Ou pelo menos... Ou pega a Insurgent aí Alguém A gente não fez, né? É, a gente não fez, pô A gente... Nossa A gente já estragou a sessão de muita gente com a Insurgent Simuladores Simuladores são casos complexos Ou você ama ou odeia É... Isso é verdade É, eu aceito o Corsa também Ou você ama ou você odeia Porque senão... Vai virar foda Vamo ver aqui Cutscine, Cutscine 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 Ok, bom Agora, lembre-se Quando você saiu daquela caixa Você estará no coração do meu coração Como você escolhe usar aquele aeronave Surpreendido Isso é isso Boa sorte Boa sorte Tamo na caixa Eu tô na caixa Que malandro, cara Aí, olha Colete profissional Tá, cocaína roubada Vamo lá, tenho que... Nossa, tamo com umas armas Caramba, ou Deixa eu falar Eu vou... É em selfie? É, mas só uma tem silenciador Só uma arma tem silenciador Pequenininha Ah, eu não sabia Eu já mandei com uma Porra, mano Você não leu antes de apertar o tabu? Eu li, velho Não, então só uma tem silenciador Eita Ah, mas é um... Faz parte da primeira A gente tem que fazer do jeito doido Faz parte, faz parte O primeiro cara Calma aí, galera Que... Eu já leio Vou pegar o dinheiro do cara aqui, ó Mais 30 contas, pô Eu acho que eu matei um refém Vamo lá Vamo lá Nossa, ele tá correndo mal rápido Meu boneco, segura o shift É verdade Peraí, ele tá mandando eu... Inserir um cartão aqui Vocês paparam velho É aqui? Oi Ó, aqui É, aqui ó Nossa, eu entrei Pô, vocês entraram aí Calma aí, calma aí Puxa, eu fiquei pra trás Primeira porta Primeiro ponto Ah, tem que entrar aí É Ah, igual aquelas... Entrando Lugar de roubar, né? Ali Adriano falou que é quase impossível Fazer sem ser detectado Vanilla, ganha mais Ganha mais se fizer sem ser detectado? Não sei Mas tem as duas Ativem Ativem pros dois jeitos, né? Fazendo Stealth E fazendo ofensivo Então pelo menos do ofensivo A gente vai ganhar, né? Salve, boa noite, Diego Acabou de chegar? Cara, a gente já tá na missão final Aqui do Vincent São... Cinco preliminares? Mais a missão final? Seis preliminares? Agora eu não me recordo, né? Acho que foi isso Coloca a colete aí, pessoal É, eu tô de boa aí, né? Os caras aparecem do nada atrás de você Ó, ninguém aparece atrás de mim, não, mano Vamo ver É outro lugar pra trás aqui É aqui, ó É aqui Vamo entrar, vamo entrar aqui Eu apertei já aqui Opa Opa Pegar um colete Procure ficar em duas caixas Aqui Tem que pegar o pé de cabra aqui do lado A do onde? Aqui Aqui do lado da... Da onde eu tô Lado esquerdo O Nath perguntou qual DLC que eu mais gosto Eu acho que é a do Cassino, viu, cara? Uma DLC que... Ah, tá, e ele? Pô, meu senhor, onde eu entrei? Que eu gostei bastante A do Cassino Diamond Estilo Gamer Lá, ele Ah... Deixa eu ver... Acho que... Ah, ele é esse também, né? Ah, é, puta aí Então, pessoal, de golpe é a do Diamond, mas a do... Do evento de Los Santos Lá, dos Tunners Pra quem gosta de carro, foi a melhor, né? Ó o cara ali, ó Foi a melhor, com certeza Acho que uma boa parte dessa DLC Foi não precisar comprar nada pra jogar, é Não Essa do Vicente, pelo menos, não precisou de nada Só a parte do ferro velho, né? A parte do ferro velho precisou É, então, é só o V ali no... É só o V no mapa Vá até o escritório Peguei uma chave aqui, eu não sei pra que que serve, mas peguei Tão com problema aí, cara Vamo lá Parecendo rinha de bote isso aqui Nas costas? Abri, abri o escritório Abri o escritório aqui, ó Vamo entrar no escritório Ah não, não é de entrar É de entrar sim Você não conseguiu entrar? Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui, o Ivan Apertei Vocês tão hackeando? Como é que é? Não está hackeando Começou nada ainda Não, só colocou um pendrive e saiu O que é isso? Aperta, agora eu tenho que ficar com o detector na mão, que ele está melhorando... Abre o menu de armas para equipar o dispositivo Hawking Então vocês vão limpando e eu vou andar com essa porcaria, certo? Então... Só um pesquisarista Ó, fala que é pra cá, ó Fala que é pra cá Tá limpando os caras Certo? Vocês tão limpando? Aham Cofia ficou pra trás É que tem uns que é pra destruir, outros é pra... Eu não entendi Tinha um bagulho vermelho lá atrás, galera Aqui cai o perigo quando você tá pegando aquelas coisas a mais Opa, fala que é aqui, cara Um de três códigos de cofre adquirida Um de três, tá, calma, pera, parece que é pra cá agora Opa, eu... Tem um cara aí, tem um cara aí Não, mano, meu Deus, eu não consegui trocar dinheiro Falhamos? Falhamos, foi mal Dei de cara, mano Acho que é o chefe Ai, atrás ali Ai, quase morreu Ah, eles deixaram continuar, é verdade O chefe não pode morrer O japonês foi... Foi eliminado Aí, pegou Pegou? Vamo lá, vamo lá Ele tá codificando agora, ó Peraí, ó, número 31, 90, 34 Bora 31, 90, 34 Mas tinha uma vida a mais Não, tá no edifício Entra, entra, entra Tá no edifício Chato É só inserir o que é normal 31, 90, 34 Vocês vão ver quando sair Ó, o Cusa não tem o ferro velho e conseguiu fazer a missão Vanilla, eu acho que foi Compensar os quatro milhões Do carro da polícia, é, então Os dois carros da polícia é caro, né Os três, né, na verdade Tem o outro No cofre É, então O último carro da polícia Eu... Eu tunei na... No... No... Maze Arena, lá Oba aquele carro da polícia O carro da polícia Não pode restaurar só Da pela sua cerca Puta merda, bão vazar, velho Lá para o veículo de fuga Putz Vai ter tudo quanto é lado É pra cá, não? Ai Calma aí, calma aí Não sai na loucura Não sai na loucura, não mano Não, foi de boa Tô te esperando Olha os caras ali Vem comigo? Vamos É esse o veículo de furo? Não, é do ponto amarelo Vai ter cara que colar Ai, acabou mesmo Vamos lá Deve ser o carro da polícia novo, mano É o único carro que não apareceu até agora Não, é o que você roubou, não é? Ah não, é essa porra aqui É o que a gente roubou mesmo Achei que era o carro da polícia novo Calma aí, galera, que eu já leio o chat, tá? Porque agora... 9 km Polícia ali na frente Ah, foi bom ter pegado esse carro aí Já faz a análise dele no off-road Olha aí, que tombou igual uma Hilux Nossa É isso Foi a porta ali atrás, foi a porta ali atrás, tá de boa É, então Onde o Fernandinho ia ficar, ia cair agora Calma aí, pessoal, que eu já leio o chat aqui Agora não é um bom momento Dificulta Dificulta, deixa o Yuri dirigir Ai Diz que o carro tá dando o ré Boa Pronto, o helicóptero Foi? Não Cara, como que eu consegui matar o atirador daqui, velho? Só vi um atirador caindo Ah, cara, que mentira Que mentira, velho Que o carro reagiu dessa maneira Vamo lá, vamo lá Yuri, aperta F1 aí no teu computador Aperta e desaperta, né, depois de um tempo Não, não, não Deixa gravando Ele tem espaço Opa É pra gravar Eu não tô conseguindo aqui Beleza É assim que você quer customizar o próximo? É, sem porta Vamos lá Cara, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo Mas se conseguisse abrir o menu E comer uma comidinha Seria uma boa É, não foi uma boa É, não foi uma boa Não foi uma boa Que bruxo ali Tô comendo a comidinha Pronto Polícia Vamo passar pela direita Vamo passar pela direita Opa Opa Boa Boa, boa, boa Boa Ali na frente é a picape, picape Não dá pra ligar pro Lester, não? Dá pra ligar pro Lester, não? Vamo testar? Eu tô tendo Vou agora Tá aqui, né? Eu vejo, que eu vejo Tá voltando pra paleta ou bem? Não, não funciona nada É, se não é meu amigo silêncio, como posso ajudar? É, não Vou ficar com o meu olho em você, tchau Tchau Ah, vai ver quanto mais eu chegando pra... Pra cidade será que diminuir? Não, não, eu te... Ali na frente dá pra cortar antes do madraso Tá Ah 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 Pegou Não, demorou, demorou Vamos nem atirar, ó Pra ver se ele Sossega Porque a gente tá no range dele, mas Não tá vendo A polícia vê É, a polícia vê Tudo bem Se esconde lá no túnel do cassino É Se cês chegarem lá É, não, vou, vou Eu vou pra lá direto Cara, não acerta o Team Helicop Tenta derrubar ele faz muito tempo Vamo lá O helicóptero tá Ô, o helicóptero tá, mano Aí, pegou o... O range Vamo fazer um esqueminha aqui, ó Clássico Clássico, clássico O helicóptero não para de seguir, cara Essa é a verdade Ele não fica bobo É, 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 é Aí Deixa eu ler aqui, nossa Ficou muita coisa pra trás no chat Calma aí E aí Ô Yuri, pode... Você tá com F1 ainda? Mas é, deixa eu... Nesse ponto... Pode tirar, pode tirar Acho que nesse ponto do jogo Todo mundo já possui Oficina especial Aê, peraê, peraê Que? Ui É o helicóptero maldito Eu vou derrubar ele Calma Ele não sai dali Três estrelas Três estrelas Resolvi Só volta pra trás Mas será que a gente nunca vai coisar? Não, volta pra trás aí, cara Vamo ver, vamo voltar pra trás Enquanto eu leio o chat aqui, galera Uma pergunta Tá aparecendo pra vocês Levels Spoilers Ou tá aparecendo Despiste a Polícia? Levels Spoilers Ah, então tem que ir pra... Tem que ativar pelo menos lá Esse dodge é muito daora Muito mais daora Que os outros carros de polícia Não, realmente É, eu acho que vai ser bem daora mesmo Fiz essa missão em primeira pessoa Nossa, eu prefiro a mira padrão Do que o ponteiro Beleza Pontinho Diz que mata que tem que perseguir Até explodir Só dá pra fazer com o descaracterizado Não foi Peraí, peraí Não foi, né? Calma lá Mas tem outro helicóptero Tem outro helicóptero Vai dar na mesma Quer ver? Dá na mesma Vamos pro fim É, eu acho que vocês precisam Pelo menos chegar lá Pra aparecer despiste a polícia Deu, 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 deu Deu, deu, deu É, agora deu Nossa, aí também Vai, Marco Taca pau nesse carrinho Aí, ó Não dá, não dá Ih, rapaz Mas... Mas também era demais, né? Também era demais Vamos lá Depois eu acabo de ler o chat, pessoal Quer que eu dirijo pra você voltar pra lá? Não, vamos... Aí dá no meio do propano ali, né? Vamos acabar aqui Nossa... Agora, 1.6 Pô, e... Que bom, né? Que... Eu morri, mas tipo Continua a missão Não é que nem golpe Porque... É... É... Isso é verdade Ou eles não afaram Porque assim, né? Vidas de equipe Eu levei vocês até lá, praticamente Eu que tava pilotando o trem, pô Olha ali, ó Pega o ônibus que é mais rápido Vamos lá Mas é que normalmente Quando eu falo a vida de equipe zero É que realmente É... É que se você morre Acaba, né? Deveria ser... Eu acho Faz mais sentido assim, né? Mas a galera ia meter vários loucos, né? Explodir os amigos Pra ficar com dinheiro Fazer um carro perito Também é assim Só que você faz muito medo Só que você faz muito medo Esse carro lembra o 6X6 Gladiator Apocalipse Que em particular eu acho horrível Mas bem bonitinho Agora vendo no jogo É, a gente tunou ele hoje Peraí, deixa eu ver o videozinho aqui Fiz a mão vermelha Mas eu já mudei a modificação dele Depois eu puxo Olha só Que belo carro, hein? O Dodge, ó Hã? Agora lembre-se Agora lembre-se Como eu estou preocupado Você pode acelerar aquela fábrica As vezes que você goste As longas que você me dê razões Para continuar olhando a outra maneira Eu estou feliz Como você pode ver Da minha escolha de transporte Minha fortuna é que o LSPD Estão também melhorando Eu apenas tenho esses bebês In Fresh off the line Guess who picked one up Até a próxima vez Mais corrupto que a polícia do Rio Pronto, agora vamos tomar ban na live Não, acho que eles não tem problema com a verdade, né? Olha os 50k, ganho E não fiz nada Achei louco esse carro Tem que formar para comprar Qual carro você está falando? É, não fala do Renegade Já foi uma soma de consumo Mas minha mãe escolheu outro É, que é proibido citar do canal É, porque ela comprou um elétrico Não é bem-vindo Melhor de se citar no aeroporto No deserto Tá, não Agora estou vendo as mensagens antigas, tá, pessoal? Se o Sanandras Esse carro já tinha explodido É, Sanandras Dois tiros já era Meu Dodge eu fiz descaracterizado da polícia Sem a sirene de cima, né? Nas missões da agência de Tune Quem morre fica assistindo Ai, japonês, você não sabia? Ah, eu também não sabia, né? Eu achei o vermelho do vídeo lindo Era aquele mesmo que eu estava falando Vamos ver o que o Vincent vai falar agora Eu queria confirmar que a sua compensação está na sua conta E, claro, para te agradecer novamente por uma operação sucessiva Nosso esforço para derraimar o Cartel Os esforços dos esforços Os esforços foram, indeed, efetivos Mas não vai ser longa Antes que eles Encontraram os equipamentos do LSP Ah, não ganhei esse Ele acabou de estalar aqui Acho que ganhei esse Beleza Então, agora é só eu voltar no V Depois que acabar o cooldown Que dá filha de novo Achei o vermelho lindo 500 mil É isso aí 500 mil Compre o carro aí, Play, Tune ao vivo Não, eu vou fazer para amanhã, cara O Vincent é um cara bacana, hein? É, então, ele já era bacana lá no cassino, né? É que mandaram ele embora e ele ficou full pistola Então, galera Vamos dar uma olhada aqui se desbloqueou O... O desconto, né? Então, aqui desbloqueou 4 milhões esse daqui Tá? E... 3 milhões esse daqui 3 milhões e meio, né? 3 milhões e meio E tem esse outro aqui Ó, invasão do aviário Vamos ver o que a gente ganhou aqui, pessoal Pra ver o que que vai faltar a gente fazer Estatística Prêmios Shop Shop Então, concluído e concluído Aqui também, né? Aqui pra fazer a última pela primeira vez 250 mil Aí, só conclui a invasão Como capanga Então, tem que fazer mais 250 mil Quando é como capanga Então, pessoal Vocês podem fazer como chefe E depois vocês podem fazer ajudando um amigo Vocês vão ganhar mais 250 mil de novo É... Conclui a invasão do aviário Usando a abordagem ofensiva Nossa, eu ganhei como furtiva Vocês ganharam como? Viu? 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 Aprendi Ó, conclui a invasão da com furtiva E eu não ganhei como... Usando a abordagem ofensiva, cara A gente trocou tiro do começo ao fim Aí tem esse outro aqui Roubei todos os equipamentos e armas Em uma tentativa a gente não fez Esse aqui é pra roubar todos os carros, né? Vai ficar faltando esses daqui pra ver Como é que faz O meu ativamente não apareceu, tá? Não apareceu ainda? Não Nem o de 250... Não, ele já entrou na conta Não, Fê Eu fui lá nos prêmios e não tá aparecendo Bandido de classe O Dodge vale muito mais que o Cruiser Não, com certeza vale Eu ganhei os 250 aqui Olha só Então é isso, né? Se mate e veja seus amigos jogar É, eu ganhei 250 Se comprar os três carros da polícia 12 milhões, caramba É, então isso aí foi foda mesmo Deixa eu ler aqui O Vinci parece o motomoto do Madagascar É o hipopótamo, né? 500 mil é bom, hein? A gente fez devagar Aqui ó, aqui que cê tá Aqui ó Viemos te pegar, velho É o lixeiro Só um dos lixos aí dentro Tem hora que o Rockstar não nerfe Ah, vai nerf Se o pessoal descobrir uma maneira de fazer rápido Vai ser nerfado Com certeza Mas paga bem, hein? É, paga bem Então a gente aqui, né? Tá fazendo na brincadeira, mas... Eu acho que... Talvez dê pra fazer em uma hora Uma hora e dez Precisa ver quais carros estão habilitados, né? O Toriador não tá habilitado O Pressure não tá habilitado Tem que ver isso aí certinho Deixa eu puxar o... O outro carro aqui Tá fazendo em japonês que o pessoal tá assustado Jogou uma granada Estou na hora O que você quer? Algumas ruas? Vou pegar o Terms aqui Ei japonês Eu vim girar a roleta É, e eu que fico com a polícia aqui do lado de fora Levando em conta que os carros do ferro velho chegam no máximo a 400 mil É E a roupa policial não ganha quando finaliza a missão? Não sei Boa pergunta O bonezinho, bonezinho Cadê o bonezinho? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Calma aí que a polícia vai vir Eu vou entrar aqui na Penthouse Que tem o guarda-roupa aqui também A gente vai ver se ganha alguma coisa Vamos ver Ganhei o carro Mentira Eu tô falando sério Você ganhou o carro? Ganhei Boa É o brother, né? Você já tinha? Eu acho que já, cara Mas... De graça? Aparência Chapéus Vamos ver se eu ganhei o chapéu Cadê meu chapéu, porra? Caramba Ah, aqui Ok Ok Boné Cluck Bell Então Dá pra ganhar mesmo, ó Esse aqui a gente ganhou E vamos ver se a gente ganhou alguma... Algum traje Trajes Golpe Golpe do cassino Ferro velho Ah, não Só se não estiver aqui, mas... Aparentemente não, viu, pessoal? Ganha porra nenhuma Hum... É... Ganha nada Sem traje da polícia Hum... Aqui, ó... O nunático Igual o Hunter Fácil, fácil Funcionando É, tinha que ganhar alguma... Uma roupa de frango Seria legal Jurava que era o buné da polícia, não? É o buné do... Da onde a gente assalta lá do... É, eu te convidei aí, cara Me convidou? Pra quê? Eita, eu tô só terminando de... O que que é isso aqui? Uma caminhonetinha aqui Cadê você? Tô... Tô indo Vem o traje do CJ, mas ainda não vi Eu não tô sabendo disso, não Talvez colocando o Pressure numa garagem antes da missão seja possível É, então normalmente o... O glitch é feito com o Terrorbyte, né? É... A máscara do frango é muito melhor, né? Não entendo Na parte 2 do Drag Wars ganhamos aquele... Elétrico de graça Em vez do buné feio É... Pô, Japones... Essa penthouse não tem... Você não coloca nada aqui? Tem que comprar umas coisas, velho Fiz uma festa aqui pra você, cara Ô, uma festinha, pessoal Chamei todo mundo aqui, seus amigos aqui Pô, se tivesse na Twitch dava pra colocar música, mano Aqui no YouTube se coloca música a gente toma um strike Perde o canal Me vê o melhor champanhe aqui 150 mil Acabei de gastar o que eu ganhei Agora é só comprar a camiseta do Cluck Bell e faz o traje com buné Pelo menos tem glitch pra pegar o traje da SWAT Então eles não tiraram o traje da SWAT ainda? Ah, e pra quem gosta de... De merda Nada contra Mas também hoje chegou essa bosta aqui, ó Se quiserem comprar por 513 pau Na minha opinião Um verdadeiro dinheiro jogado fora Porque é um veículo da Pegasus Pra poder aceitar Veículo da Pegasus Você não vai conseguir fazer nada Com ele Aqui, ó Mas tá aí, olha só O japonês ostentando, hein Ostentando Não É Isso aí É A Vanião foi a Penthouse, ele comprou quando estava liso, é? Ô japonês, você sabe que você pode usar aquelas fichas bosta que você compra no... Vocês não tem esse cachorro aqui Pode olhar, vocês não tem o cachorro de chapéu dourado Eu uso a... quando eu ganho ficha lá no... no cassino eu uso pra... Pra comprar coisa pra Penthouse É que eu gosto do estilo minimalista Eu não tenho nem o croupier aqui Ah não, tenho sim Não, ele fica lá do outro lado, se eu não me engano Olha, aqui, aqui não tem nada, cara Aqui tem bebida, pô Como não tem nada aqui, ó Cara, peraí, deixa eu até ver o que que eu... Deixa eu ver... Sai... Você mandou o convite? Ah, peraí Deixa eu entrar aqui de novo Help! Boa Tenho dois milhões em fichas, não dá pra fazer nada não, cara Dá, velho Todas essas coisas aqui, ó Essas bobagens aqui, você compra com ficha E dá pra trocar por dinheiro também É, e dá pra trocar por dinheiro Você vem tipo... Aqui, ó, gestão de Penthouse É... Posicionar decorações Sei lá, spa Tá vendo? Aí você compra Fora as roupas Entendeu? Aí você vai colocando aqui um... Ah, eu tenho aqui o dourado, o pug Aí você pode comprar com ficha, ó Vinte e quatro mil fichas, tal Vale mó grana, né Mas... Foda-se Pelo menos você tem alguma utilidade pras fichas Que isso, cara Deixa eu ver... Caralho, deu um soco de graça na mulher Ah, tava ali passando, né É, a Penthouse é um luxo legal Mas é inútil É tipo... O... O IACHE Só que o IACHE é mais inútil ainda, né Só que ela te dá missõezinhas também, né É... Aqui tem as da... Explodiu Isso aqui é coisa do B0 Cara, eu li nasci, cara Eu vou atrás de você com a... Com a Ryoga Com a Ryoga não, com a... Ah, é, ó A gente tá associado Ah, a gente tá associado Eu não consigo te... Não, ou não Não, ou feia aqui, ó Não consigo Adriano, já tenho tudo até as... Até os bonecos Vanilla, sou duro Penthouse só tem água Pô, você explodiu o meu... O meu jipinho, cara Você explodiu o meu jipinho Bom, eu acho que é isso, pessoal Eu tô afim de dar uma jantada Que eu comecei aqui às 8h00 sem jantar E eu já tô... Verde de fome Eu vou matar você! Opa, opa, opa Também um tiro aqui Abre a sessão Abre a sessão Eu vou... Foi o seguinte, eu vou... Ai, caramba, peraí, 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 peraí Aí, ó O japonês ia querer me matar Deixa eu despistar a polícia Aí, ó Ó como voa, hein Como voa Pegou atrás da árvore Ai Peraí, galera Deixa eu entrar aqui no cassino E sair só pra tirar a polícia Não, na verdade Vou... Vou abrir uma sessão De amigos aqui, pessoal Mas eu provavelmente vou... Jantar Pretende fazer encontro quando? Então, esse mês, né? Esse mês, com certeza, no PC Porque o PC tá... Tá demorando A última vez que a gente fez foi pra Xbox, né? Então, precisa fazer o PC aí Precisa ver com o japonês Caio Brito Caio Brito tem... O Começando do Zero Nossa série Ensina como... Faz várias coisas É... Todos os golpes tem lá Tá? Se você quiser dar uma olhada O golpe do cassino tem dois episódios Porque como tem três maneiras de fazer o golpe do cassino Então... A gente teve que dividir em dois episódios, tá? A gente nem fez o cassino... Com o japonês Não, tá lá no dele O Nunatico tá perguntando do diamante lá Tá lá ainda Tá lá, apertando Olhei hoje Deixa eu vir aqui na minha... Vou vir aqui na minha boate, pessoal Eu vou recolher o dinheiro E aí eu vou dar uma encerrada, como falei pra... Ai! Como falei pra vocês, vou aproveitar Vai explodir! Não explodiu Aproveitar pra jantar Mas quem tá aqui no YouTube, galera É... Não esquece que a gente tem... A Twitch E na Twitch... Eu abro normalmente com mais frequência, tá? Porque aqui no YouTube tem toda a questão de... Toda aquela putaria do YouTube, né? Se vocês conhecem A Twitch dá pra colocar música Hoje, inclusive Eu fiz a playlist do Forza Lá na Twitch Eu normalmente faço os carros do... Ferro Velho No GTA uma vez por semana lá na Twitch também E a gente também joga uns outros jogos aí na Twitch, né? Aqui no YouTube fica mais restrito Se a gente colocar, por exemplo, outro jogo Aqui... Ah, eu quero jogar, sei lá, um jogo de tiro Aí o YouTube te penaliza Porque o seu canal não é de tiro Seu canal é de carro e de GTA, entendeu? Tem que vetar Super JDM no próximo encontro Podia ser um Off-Road É, podia ser Off-Road mesmo Ou SUV, né? Podia também ser SUV Lançou bastante SUV Nesses últimos tempos Na... Aqui no GTA É... É... Então, YouTube... Você não pode fazer algo que não é tão relacionado ao seu canal E você também não pode colocar música, né, cara? Por exemplo Porque esse silêncio de fundo Se tivesse uma musiquinha aqui seria... Seria legal Você coloca a música e eles te colocam strike Você tá ferrado Naquela sexta-feira Não a passar da outra Que a gente tava jogando o jogo de zumbi Que tá de graça lá no... Na... Game Pass Se tivesse jogado aqui a gente tava ferrado Porque imagina, zumbi não tem nada a ver com o canal É, então o legal desse novo Jeep é que tem bastante Tem um bom nível de customização e tá difícil encontrar outro igual Tem uma garagem com 20 SUVs Essa aqui tem 10, cara E tem umas outras espalhadas, né? Por aí Essa aqui tem 10 Apesar que ali é o carro da... Do salva-vidas Essa aqui ficou bonita, cara Não a customização, o carro em si, né? Lanterna traseira aqui Esse carro ficou bem legal Carro bonito Bem feito Fazer uma customização escura depois O encontro de SUV pra levar as 500 versões do Baler É, bem por aí mesmo Bom, pessoal Quero agradecer a todos aí que... Estiveram na live Que viram a gente fazer as missões Que viram a gente morrer também, né? E ter que refazer as missões em alguns momentos Ficaram aqui no bate-papo Agradecer a todos aí que estão no chat E também as pessoas que não estão no chat, né? Porque não é todo mundo que... Que gosta de ficar falando Beleza? Então agora eu vou sair Muito obrigado a todos aí Obrigado a todo mundo que deixou o like Obrigado a todo mundo que se inscreveu E amanhã Tem o carro da polícia, né? Vamos ver o que a gente vai inventar Pra tentar deixar ele diferente Beleza? Falou, pessoal Obrigado aí por tudo aí Falou, galera Falou, pessoal Até a Natina Valeu Foi da hora Falou